A travessa é do bairro baixo na Barra dos Coqueiros, moradores denunciam que uma obra realizada pela prefeitura deveria fazer bem ao povo, na verdade está criando problema, dor de cabeça, olha na tela aí, Barra dos Coqueiros agora no Balanço Geral. Os moradores da travessa estão passando por sérios transtornos após a conclusão de uma obra no canal da rua. Inicialmente havia uma ponte quebrada que precisava de reparos, mas o serviço executado pela prefeitura deixou a desejar, o que resultou em um acúmulo de água que tem causado desconforto principalmente para aqueles que residem nas proximidades do local. Infelizmente virou um esgoto céu aberto aqui, né? Que só filtra água, mas o que tem que passar tudo não passa, né? Então, aí está dando um mau cheiro, muito mosquito agora, devido, infelizmente, a obra mal feita aqui nesse momento, nesse local aqui, entendeu? Os moradores lidam diariamente com mau cheiro, água parada e acúmulo de lixo. A obra, que prometia resolver o problema da ponte, transformou o local em um verdadeiro esgoto a céu aberto. Eliene comprou seu imóvel há pouco tempo, mas o casal, há mais de um mês, está enfrentando uma grande dificuldade com esse esgoto tão próximo à casa. Além do incômodo com mau cheiro, a situação está agravando problemas de saúde. A fedentina é terrível, o quarto da gente é o da frente, assim, a gente vem enfrentando muito dor, eu tenho problema de renite, está atacando cada vez mais, está impossível viver desse jeito. Aí, o que acontece? Quando estavam construindo aqui, a gente olhou e a gente disse, olha, não vai dar certo. Isso aqui, quando tiver o verão, a água não vai subir o nível e vai ficar aí o esgoto a céu aberto. Ah, não, porque quem entende é a gente, que não sei o quê, e só vocês reclamam. Eu estou reclamando porque está do lado da minha casa. Vai me prejudicar. Não é melhor a gente evitar problemas futuros do que depois que tiver feito a gente ter problemas, vinha ter reclamações. Ah, não, mas a gente vai terminar e você vai ver que vai ficar bom. Aí, como vocês estão vendo, está aí o lixo acumulado, o nível da água não sobe, aí tem fezes, aí tem rato morto, fora o lixo. Os moradores, preocupados com a situação, tentaram entrar em contato com a prefeitura em busca de solução. Porém, não conseguiram uma resposta satisfatória, nem tampouco uma ação imediata das autoridades locais. Eu peço encarecidamente ao prefeito da Barra dos Coqueiros que ele venha solucionar esse problema, porque senão a gente vai continuar chamando a reportagem até que seja solucionado. E o balanço geral vai continuar indo até a prefeitura da Barra resolver o problema. Agora nós vamos...